É isso, é isso rapaziadinha, vamos dar início àquela sequencazinha light 130 bpm, valeu? Vamos dar início ao que interessa, muito couro, muito couro pra ela e pouco papo, hein? DJ Niki Alves, seu doidão! Niki Alves que lançou a sequência do tira e bota! Niki Alves que lançou a sequência do... Vambora, hein? Bota, tira, tira, bota, 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 bota, tira. Tira, tira, bota, tira, tira, bota, tira, bota, bota, tira, tira, bota, tira, bota, tira, bota, tira, bota, eu vou botar, 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 eu vou botar Bota, não bota, não bota, não bota Hey pido pra eu te botar E eu boto compreensão pido pra eu te botar E eu boto compreensão Então vaja se prepara na rabote Bota, 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 Bota. É doidinho pra ver o seu piscino Tu pra conhecer a sua habilidade Diz que se não acabou E fora de sentar Onde já sabe o que vai Se o povo, meu amor Fica de jovem O peco da favela Olha pra minha cara Chuta o cabelo Tu acelera e vem no nível Vem com a boca devagarinho Parafuso, depois senta mais um pouquinho Pra me deixar confuso Só é brado Parafuso, depois senta mais um pouquinho Pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho Vem com a boca devagarinho Parafuso, depois senta mais um pouquinho Vem com a boca devagarinho Não deixa confuso DJ Mickey Alves Seu monstro Vambora, hein? Tô fumando um chá Com a santa Tô fumando um chá Com a santa preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá Tô fumando um chá Tô fumando um chá Com a santa preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá Tô fumando um 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 chá Tô evolando, volando, não só da mente tô sentando Eu sento e me acabo, eu sento e me acabo Depois do mcdonalds é tetel direta Depois do mcdonalds é tetel direta É certo, bebê! Chama, chama! Toca, tchaca! Oi, pode vir! Tem garotinho! Vambore! Toca, tchaca! É bom a pensar! Vamo! Toca, tchaca! Bota aqui, bota aqui! Tem garotinho! Vamo! Toca, tchaca! Bota, bota, bota aqui, bota! Mano, mano, a tchaca! Mano, a tchaca! Bebe! Mano, a tchaca! Mano, a tchaca! Senta na venda! No pique, bebê, bebê! Tu já sabe uma série! Avisa que eu tô pela SESC! Ligue nós que é sucesso! Pás praticantes da... Hoje é dia de sexo! Base já tá no esquema! Alco não é problema! Bota tua melhor calcinha! Que hoje vai valer a pena! No pique, bebê, bebê! Tu já sabe uma série! Que hoje a prova da mulher é resistência! Base! 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 Mas, 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 mas! Pois a prova da mulher é resistência não! O swing nunca para! Não para! O swing nunca para! Não peito, apenas aprecio com moderação Esse é um carro com a quinta, seu doido Tá amiciado Vai, 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 vai Vai, 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 vai me faz de cavalão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ela me faz de cavalão Ponta por cima e me dá Ela me faz de cavalão Cavalão, cavalão Ponta por cima e me dá Só cavalgada Só cavalgada Só cavalgada Que essa... Só cavalgada Só cavalgada Só cavalgada Que essa... Pode botar pra ritmar... Pode botar pra ritmar Tchatico, 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 tchatico Fique no 130, gostoso e falas 130 é a ala Banalbana 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 Ele é bandido Banalbana 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 Grava o alto Paquela, tua amigo, bebê Banalbana Te se amarra nos amigos da firma Banalbana 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 Ele é bandido Esse é o meu mano de Jenny que é o biquiao relé que é o biquiao Vai se acavalona Vem convogando por cima jogando essa raba sua safadena Vem convogando por cima jogando essa raba sua safadena Vai se acavalona Vai se acavalona Vem convogando por cima jogando essa raba sua safadena Vem convogando por cima jogando essa raba sua safadena Vem convogando por cima jogando essa raba sua safadena Senta, 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 senta a pia, senta a mulher Senta, 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 senta a pia, senta a mulher Joga o cabelo e tu senta, senta, senta a mulher Vai com a bundinha no pé lá embaixo, gostoso, né? Vai com a bundinha no pé lá embaixo, gostoso, né? Vai com a bundinha no pé lá embaixo, com o baile da toa Então senta, 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 senta a pia, senta a mulher Senta, 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 filha Senta a mulher Vai com a punha no pé lá embaixo, gostoso, né? Vai com a punha no pé lá embaixo, gostoso, né? Já que tá no pique pra lá descer Eu vou senta, 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 senta Ando, vou senta, senta, senta Então vai! Ando, vou senta Que isso? Ando, vou senta, ando, vou senta, ando Grava o Tik Tok, bebê Travei pra tu, vai Então senta Tá no cacto, tenta Eu vou senta,ну, vai Cacto, não, não, não M data, principalmente Mita, nunca doesnt Oh, hi, home, 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 college Vai sentar e quica, vai sentar e quica, mostre que tu sabe pra plantar pras inimigo Vô gore! Hoje tem banho de ta escola, chama ela e vai Onde tu aborda a escola, no final da noite tu já sabe a proposta Então vai sentar no chão pra gostar Vai Nick Alves Ele passou, sarrou e até que eu gostei Passa de mim, saa de mim, joga um pouquinho pra mim Dava, dava, dava na onda, então nem me preocupei Vou aproveitar que ele também tá louco Vou passar por ele e eu vou passar por ele e eu vou sarrar de novo Toca na treta, rasga na treta, o moleque foguna Ele passou, sarrou e até que eu gostei Sarrou, sarrou, ele passou Sarrou, sarrou, sarrou Vou sarrar da rá de novo Agora é sassadinha Hoje foi todo louro Na fulgura também É isso família, é isso família Essa foi a sequenciazinha Daqueles piques, valeu Pra tu escutar em qualquer lugar